Muita gente disse que esse tutorial estava rápido demais. Então, vamos de tutorial com passo a passo? Você vai começar caminhando para frente duas vezes. Um, dois. E vai voltar para trás com a direita. Um, dois. Vai pisar à frente e vai girar todo o corpo para trás. E agora a mesma coisa para o fundo. Vai pisar para o fundo com a direita e virar todo o tronco para frente. Nessa posição, você já vai chutar lá na frente com a direita e descer o quadril para a direita. Aí, depois, por trás, você vai rebolar e jogar o quadril para frente duas vezes para o outro lado. Agora, a gente vai recomeçar só que com três passos apenas. Pisa à frente, pisa à frente e volta um pé só. Que esse mesmo pé vai voltar para trás e aí você vai passar ele para frente, à direita para frente. Vai ficar assim, para frente, para frente, para o lado, para trás. Trocou. Assim que a gente trocar, você já vai apoiá-la no chão. Embaixo, troca e troca. Três vezes. Nessa posição, a gente vai finalizar com dois passos para frente lá. Ó, dois, um e acabou. Vamos uma vez sem música? Vai lá. E frente, frente, trás, trás. Pisa, vira, pisa, vira. Chuta, desce, direita. Por trás rebola, por trás rebola. De novo. Um, dois, três. Pisa atrás, troca. Abre, abre, abre. Finaliza dois, um, aí. Então, bora uma vez com música? Vai lá. Se você gostou, conseguiu aprender, já me segue aqui para ver mais tutoriais como esse. Tchau, tchau, tchau.